E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Quem zumbou da pandemia, se fartando em festas clandestinas, em bares superlotados, nos carnavais e irresponsáveis e nas aglomerações sem critério, contribuíram para a agonia das cidades com portas fechadas e sem o trabalho tão imprescindível. Para muitos, parafraseando o poeta maior, Carlos Drummond, o mar secou e não existe cavalo preto para fugir a galope. Ouro no olho, todos nós merecemos e desejamos tocar uma valsa vienense e se deleitar nos shows ou curtir a noite interminável de uma farra histórica. Mas antes, urge paciência, cautela e uma dose extra de contenção social. Hoje, infelizmente, o setor produtivo consciente que seguiu todas as regras, paga caro pelos que não fizeram, em múltiplas e distintas áreas, o que devia ser feito. Não tem poesia, só lamento.